Questão 1. Uma forma segura de um condutor agir ao se aproximar de um cruzamento é Letra A. Reduzir a velocidade. Letra B. Manter a mesma velocidade. Letra C. Parar o veículo. Letra D. Aumentar a velocidade. Veja a questão. Alternativa correta é a letra. Letra A. Reduzir a velocidade. Questão 2. Uma pista de enrolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Destina-se aos veículos de maior velocidade e ultrapassagem as faixas. Letra A. Do centro. Letra B. Da direita. Letra C. Da esquerda. Letra D. Com circulação menor de veículos. E a alternativa correta é a letra C. Da esquerda. A faixa da esquerda é para os veículos de maior velocidade e também para as ultrapassagens. Vamos à próxima questão. Questão 3. Para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito. No perímetro urbano, o condutor deverá Letra A. Aproximar-se o máximo da margem direita da via Letra B. Apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente Letra C. Buzinar antes de efetuar a manobra Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista Veja que está falando sobre vias de sentido duplo. Vamos à próxima questão. Questão 4. Em rodovia sem local apropriado para retorno ou para entrar à esquerda, O condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo Letra A. Letra A. A esquerda da pista Letra B. No acostamento. A direita Letra C. No centro da pista. Na faixa divisória dos fluxos Letra D. A direita da pista Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra B. No acostamento. A direita Questão 5. Os veículos que desenvolvem velocidade menor Em vias com duas ou mais faixas Sinalizadas para 80 km por hora Devem Letra A. Transitar na faixa da direita Letra B. Aumentar a velocidade Letra C. Transitar com pisca alerta ligado Letra D. Transitar na faixa da esquerda Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Transitar na faixa da direita Questão 6. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica Letra A. Dirigir redobrando os cuidados Letra B. Dirigir somente se estiver acompanhado Letra C. Tomar banho bem frio ou molhar a cabeça Para despertar antes de começar a dirigir E letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude Questão 7. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado Letra B. Remover a vítima Letra C. Não sinalizar o local do acidente Letra D. Movimentar o acidentado e aumentar seus ferimentos Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado Questão 8. O veículo automotor é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio Contribui para a poluição da atmosfera Letra A. O atrito dos pneus com o solo Letra B. Evaporação do combustível do tanque Letra C. Sistema de descarga de efeito uso Letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D. Marque letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas Tanto a letra A. O atrito dos pneus com o solo Contribui para a poluição da atmosfera A evaporação também do combustível do tanque também vai contribuir Para a poluição da atmosfera O sistema de descarga de efeito uso também vai contribuir Então todas as afirmativas acima estão corretas Vamos à próxima questão Questão 9. Filtro sujo ou em mau estado Bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica Provocam queima imperfeita de combustível Causando letra A. Aumento do consumo de combustível Letra B. Circulação baixa do líquido de arrefecimento Letra C. Desgastes prematuros das correias do motor Letra D. Malfuncionamento do automático de partida Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A. Aumento do consumo de combustível Questão 10. Qual o elemento que interfere de forma ativa no trânsito? Letra A. O veículo Letra B. O tempo Letra C. A via Letra D. O homem Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D. O homem O homem que é quem interfere de forma ativa Questão 11. Diante da placa Aqui temos a placa E 24. Você entende que existe Letra A. Uma passagem protegida elevada ou subterrânea Para a travessia da via por pedestre Letra B. Uma área sinalizada onde você pode estacionar seu veículo Letra C. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via Letra D. Um aeroporto nas proximidades da via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra A. Uma passagem protegida elevada ou subterrânea Para a travessia da via por pedestre Vamos à próxima questão Questão 12. A placa Ponto de parada indica o local para Letra A. Carga e descarga de mercadoria Letra B. Parada de veículos de autoridades Letra C. Estacionamento de táxi Letra D. Parada dos veículos de transporte escolar Letra E. Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra E. Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiro Questão 13. A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiro é Letra A. Embarque e desembarque Letra B. Ponto de parada Letra C. Estacionamento regulamentado Letra D. Areia de estacionamento Letra E. Educativa Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Marque a letra B. Ponto de parada Vamos à próxima questão Questão 14. A finalidade dos marcos quilométricos É informar aos usuários da via sua Letra A. Distância do ponto mais próximo para abastecimento de seu veículo Letra B. Localização em termos de distância Do serviço telefônico mais próximo Letra C. Localização em termos de distância Em relação ao início da mesma Letra D. Localização em termos de distância Do socorro médico mais próximo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C Localização em termos de distância Em relação ao início da mesma Vamos à próxima questão Questão 15. As placas de identificação de rodovias Em forma de brasão e nas cores preta e branca São de Letra A. Regulamentação Letra B. Educativas Letra C. Orientação Letra D. Advertência E letra E. Indicação Vejam a questão É a alternativa correta aí a letra Letra E Marque a letra E Indicação Vamos à próxima questão Questão 16. Uma placa adequativa É identificada É identificada pelas cores Letra A. Branca e azul Em formato redondo Letra B. Branca e preta Em formato retangular Letra C. Branca e verde Em formato quadrado Letra D. Branca e amarela Em formato retangular E letra E. Amarela e preta Em formato retangular Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Marque a letra B Branca e preta E o formato retangular Questão 17. Diante da placa Aqui temos a placa E 12. Você entende que Letra A. Existe um aeroporto Nas proximidades Letra B. Existe um local Com estabelecimento Onde você pode dormir Letra C. Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D. Encontrará Um telefone à distância Indicada na placa E letra E. Encontrará Um restaurante adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra D. Marque a letra D Encontrará Um telefone à distância Indicado na placa Neste caso A 1 km Veja aqui Encontrará Um telefone Vamos à próxima questão Questão 18. Diante da placa Aqui temos a placa E 18. Você entende que A. Letra A. Local permitido Para estacionamento de trailer Letra B. Asilo para idosos Nas proximidades Letra C. Local ou ponto De parada de veículos De transporte coletivo ou individual De passageiros Letra D. Aeroporto Nas proximidades E letra E. Local com hotel Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra E. Local Com hotel Vamos à próxima questão Questão 19. Diante da placa Aqui temos a placa E 21. Você entende que Letra A. Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Letra B. Existe um aeroporto Nas proximidades Letra C. Na área sinalizada Você pode estacionar seu veículo Letra D. Existe uma passagem Protegida Elevada ou subterrânea Para travessia Ou da via Por pedestre E a letra E. Existe Uma área inudável Adiante Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A. Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Vamos à próxima questão Questão 20. As placas Que servem para indicar Aos condutores e pedestres Os locais onde os mesmos Podem dispor dos serviços Indicados são placas Indicativas de serviços Letra A. De apoio Letra B. De ajuda Letra C. Complementares Letra D. Auxiliares E letra E. Obrigatórios Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D. Marca a letra D. Auxiliares Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros É a que estiver Letra A. Com muitas fraturas Letra B. Gritando com muita dor Letra C. Sangrando muito Letra D. Respirando com muita dificuldade Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D. Marca a letra D Respirando com muita dificuldade Essa é a alternativa correta Quando a vítima Que deverá receber os primeiros socorros Estiver Respirando com muita dificuldade Vamos à próxima questão Questão 22. O melhor local No corpo Para verificar A pulsação Vamos à próxima questão Questão 23. Uma vítima Estando com cinto de segurança E inconsciente dentro do veículo Deve-se em primeiro lugar Letra A. Retirar o cinto de segurança Letra B. Esperar Que recobre a consciência Letra C. Sinalizar o local E chamar o resgate Letra D. Se for banco reclinável Incliná-lo o máximo possível Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C. Marca a letra C Sinalizar o local E chamar o resgate Isso aí é que se deve-se em primeiro lugar Quando a vítima Veja aqui Quando uma vítima Está inconsciente Dentro do veículo Deve-se em primeiro lugar Sinalizar o local E chamar o resgate Vamos à próxima questão Questão 24 Prevenir-se ao prestar socorro a alguém Significa Letra A. Evitar ser chamado como testemunha Letra B. Socorrer somente durante o dia Letra C. Usar uma luva em cima da outra Dois pares Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D Evitar riscos pessoais e acidentes secundários Isso aí é a alternativa correta Quando é para prevenir-se Quando for prestar um socorro a alguém Então tem que evitar riscos pessoais e acidentes secundários Vamos à próxima questão Questão 25 Para transportar por milhos próprio Uma vítima que está gritando de dor A atitude correta é Letra A. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade Letra B. Dirigir em baixa velocidade Para não machucar a vítima Letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte E a letra D. Jamais deitá-la Pois poderá desfalecer Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C Imobilizar a vítima antes do transporte Essa é a alternativa correta Quando a vítima está gritando de dor A atitude correta é Imobilizar a vítima antes do transporte Vamos à próxima questão Questão 26 O procedimento correto Quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça E. Letra A. Remover o capacete se ele estiver consciente Letra B. Remover o capacete se ele estiver inconsciente Letra C. Ajudá-lo a erguer-se do chão Letra D. Sinalizar o local Chamar o resgate e verificar a respiração Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D. Sinalizar o local Chamar o resgate e verificar a respiração Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 27 Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor Deve-se Letra A. Fazer compressas geladas no local da dor Letra B. Fazer compressas quentes no local da dor Letra C. Esperar a chegada do resgate Letra D. Dar remédio para a dor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Deve-se Quando a vítima estiver gritando com muita dor E esperar a chegada do resgate Letra C Vamos à próxima questão Questão 28 O que se deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente Letra A. O sangramento das feridas Letra B. Uma possível fratura de osso Letra C. Uma possível parada cardíaca Letra D. A obstrução das vias aéreas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D A obstrução das vias aéreas Esse é que deve ser em primeiro lugar Prioridade Prioridade É em primeiro lugar Vamos à próxima questão Questão 29 Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro Perdiu a consciência e depois acordou Dizendo que está bem Como proceder? Letra A Levar ao hospital somente se precisar de curativo Letra B Não há necessidade de ir ao hospital Pois ela está bem Letra C Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital E a letra D Deixar que fique acordada durante 24 horas Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 30 Com uma pessoa atropelada numa via A atitude correta será Letra A Remover a pessoa para a calçada Letra B Anotar a placa do carro Letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Letra D Chamar algum parente da vítima Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Sempre Isso em primeiro lugar É a atitude correta Com uma pessoa atropelada Numa via Vamos à próxima questão Questão 31 Quando um objeto estiver encravado no corpo da vítima de acidente O que fazer? Letra A Retirar o objeto e comprimir o local com pano Letra B Só retirar o objeto se estiver causando dor Letra C Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho Letra D Retirar imediatamente o corpo estranho Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho Essa é a alternativa correta Quando um objeto estiver encravado no corpo da vítima Um objeto, lembre-se, um objeto estiver encravado Não se deve retirar o corpo estranho Mas deve-se verificar a respiração Vamos à próxima questão Questão 32 Em caso de acidentes, é obrigação de todos Letra A Socorre a vítima imediatamente Letra B Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal Letra C Prestar auxílio mesmo com risco pessoal Letra D Socorre apenas para quem causou o acidente Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra B Marca a letra B Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal Isso é em caso de acidente É a obrigação Do condutor De veículos E de todos também Não só do condutor de veículos, mas de todos Vamos à próxima questão Questão 33 Se uma vítima de acidente pedir água para beber, deve-se Letra A Recusar seu pedido Letra B Dar um copo no máximo Letra C Mantê-la com leite e líquidos adocicados Letra D Deixar tomar o que quiser Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A É recusar É recusar seu pedido Se ele pedir água Se o acidentado pedir água É recusar Não se deve dar bebida nenhuma Vamos à próxima questão Questão 34 Se uma vítima de trânsito apresentar um pedaço de vidro no olho Antes de removê-la O procedimento correto será Letra A Pingar colírio anestésico Letra B Lavar com água gelada Letra C Cobrir o ferimento e fechar o outro olho Letra D Retirar o vidro com uma pinça Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Cobrir o ferimento e fechar o outro olho Essa é a alternativa correta Quando uma vítima apresentar um pedaço de vidro Ou de um corpo estranho no olho Vamos à próxima questão Questão 35 Um acidente ocorrendo sangramento Ambulante O cuidado indicado é Letra A Deixar o sangramento parar sozinho Letra B Fazer bastante Perdão Jogar bastante água oxigenada Letra C Garrotear E letra D Fazer compressão no local do sangramento Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Marca a letra D Fazer compressão no local do sangramento Questão 36 Sob certas condições o condutor pode perder o controle de seu carro Por efeito da força centrífuga É efeito da força centrífuga Letra A Deslocamento do veículo para o lado interno da curva Letra B Perda de aderência momentânea dos pneus ao passar sobre superfícies rugosas Letra C Deslocamento do veículo para o lado externo da curva Letra D Falta de estabilidade provocada por pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Deslocamento do veículo para o lado externo da curva Veja aqui é o lado externo É para fora Cuidado não marcar aqui do lado interno Quando fala para o lado interno é como se fosse para dentro da via Mas não é É deslocamento do veículo para o lado externo da curva Estamos falando sobre o efeito da força centrífuga Vamos à próxima questão Questão 37 Dentre as afirmações abaixo Representa uma atitude de direção segura Letra A Veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada Exceto para acesso aos lotes lindeiros E neste caso tem preferência Letra B Veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada Mas pode estacionar sobre a calçada Caso a via seja muito estreita Desde que sobre Que sobre Espaço para passagem de pedestre Letra C Ao se aproximar de um cruzamento Deve-se reduzir a velocidade Independentemente da sinalização de regulamentação E a letra D A sinalização de trânsito em geral É destinada aos condutores menos hábeis Os mais experientes e habilidosos Não precisam dar atenção a todos os tipos de sinalização Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Essa é a alternativa correta Ao se aproximar de um cruzamento Deve-se reduzir a velocidade Independentemente da sinalização de regulamentação Essa é a atitude correta E segura Chama direção segura Vamos à próxima questão Questão 38 A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente O condutor deve sempre procurar Letra A Ultrapassar pela esquerda Letra B Manter distância compatível e segura Letra C Circular com o farol baixo aceso Letra D Conhecer a legislação de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Manter distância compatível e segura Essa é a alternativa correta A fim de se evitar uma colisão na traseira Com o veículo que está na frente Vamos à próxima questão Questão 39 Em relação aos riscos de acidente do trânsito É correto afirmar que Letra A Ocorrências trágicas Quando previsíveis são evitáveis Letra B Revisar Perdão Revisar A E aperfeiçoar os conhecimentos sobre a técnica de dirigir São conselhos de Que devem ser direcionados Letra C Situações de tráfego denso Horário de pico São seguras para os usuários das vias Das vias Devido a baixas velocidades E a letra D Está atento não garante ao condutor A possibilidade de observar situações de riscos ao volante Vejam a questão E a alternativa correta É a letra A Ocorrências trágicas Quando previsíveis são evitáveis Essa é a alternativa correta Em relação a riscos de acidente No trânsito Vamos à próxima questão Questão 40 Analisa as afirmativas abaixo A primeira Os veículos de maior porte São responsáveis pela segurança dos veículos menores Segunda A legislação de trânsito Recomenda o uso das luzes baixas Dos faróis do veículo durante o dia Nas rodovias Terceiro A ultrapassagem em pontes E em vias de pista única É com duplo sentido de circulação E com duplo sentido de circulação É permitida É correto que se afirma em Letra A Primeiro, segundo e terceiro Letra B Primeiro apenas Letra C Segundo apenas E letra D Primeiro e segundo apenas Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra D Primeiro e segundo apenas Então Os itens corretos As afirmativas corretas São A primeira Os veículos de maior porte São responsáveis Pela segurança dos veículos menores Está correto E a segunda A legislação de trânsito Recomenda o uso Das luzes baixas Dos faróis Do veículo Durante o dia Nas rodovias Também está correto Só a terceira Que está errada Não é permitido Assim Aqui no caso Ultrapassagem Em pontes Em pontes nenhuma Não é permitido 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 Não é permitido